Esse floral é chamado de rock water, ele é água de nascente. É a água exposta ao sol, feita pelo método solar, ela faz parte dos sete auxiliares, e ela vai ajudar a pessoa a exatamente trabalhar toda essa energia da água, que é esse processo de flexibilidade, de fluidez, tem um contexto emocional também, porque a água representa as nossas emoções também. Então, esse floral ajuda muito as pessoas que são muito duras com elas mesmas, são muito exigentes com elas mesmas, são muito rígidas. Inclusive, essa rigidez pode se apresentar no físico, rigidez nas articulações, rigidez muscular, porque vem da rigidez das ideias, rigidez do comportamento. E o rock water ajuda muito, em todo esse contexto, as pessoas se cobram demais, se exigem demais, são muito perfeccionistas, buscam sempre a perfeição, tá sempre lá no topo o tempo inteiro, elas se colocam, na verdade elas colocam numa régua muito alta e elas fazem sacrifícios pra ela ficar lá nessa régua alta. Isso gera essa inflexibilidade, essa tensão, essa rigidez, porque a vida, gente, a vida é fluida, a vida é dinâmica e a vida pega isso de nós. Quem é rígido, uma hora ou outra vai quebrar. O que eu quero dizer com esse quebrar, vai sofrer, vai ter algum problema com relação a isso, porque a vida pede de nós esse movimento, essa flexibilidade. E o rock water ajuda nesse contexto, né, pra desenvolver tudo isso. Também é um floral que ajuda nessa questão de fluir com as emoções, né, você soltar, as pessoas não se sentem muito em contato com as suas emoções, esse floral pode ajudar nisso. Inclusive, é um floral que, quando a pessoa, ela tá fazendo o tratamento floral, ela tá usando os florais, aparentemente tá tudo certo, né, a indicação correta e tudo mais, mas ela não tá respondendo a esse floral, ela não tá se abrindo pro processo, a gente pode pensar no rock water no sentido da pessoa, ela, tanto deixar fluir as suas emoções, quanto ela se abrir pro floral. É uma possibilidade bem interessante, né, pra ser considerada quando os tratamentos, enfim, né, não estão fluindo, ou até no início, né, de tratamento quando a pessoa, ela não tem muito esse contato com as suas próprias emoções. Então, o rock water ajuda toda essa questão de flexibilidade, de fluidez, né, que a vida tanto nos pede. E aí E aí E aí Obrigado.